Sim, agora a tarde eles retiraram todo mundo. Sabe por que eu tenho retirado todo mundo daí? Porque eles não estão nem aí pra ninguém. Essa é a realidade. Essa é a pura realidade. Porque de manhã eu estava com meus pacientes, estavam todos os pacientes lá. Eles chegaram lá, tem um monte de cavalo e abaixando o oxigênio de todo mundo. E o meu paciente tem 81 anos de idade. E ele caiu, a saturação dele que estava 90 foi pra 7. E eu fui lá e peimei com a enfermeira em subir. E ela foi lá e falou, e o que eu falei pra ela? Se você baixar de novo, eu quero ver se você vai se responsabilizar por ele. Foi quando ela permitiu e dos outros pacientes ela baixou. Se não tivesse ninguém ao lado dele, como tem muita gente lá sem, agora não tem ninguém. Eles estão matando todo mundo. E nós estamos lá. Ela é técnica, ela não é técnica do hospital. Ela estava com o esposo dela, tiraram ela. Ela queria trabalhar aí dentro e não deixaram pra ajudar. E aí E aí